Meus caros e amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos de volta com 1 vs 5 O meu convidado é o Dildi, olha que coisa linda, o Dildi, nosso francês mais brasileiro da história Aceitou participar dessa nossa segunda temporada e vai jogar o 1 vs 5 Ele tá aqui de N, vai enfrentar 5 bronzes e vamos às regras Lembrando, pra você que tá assistindo tanto aqui no Facebook ao vivo, já me segue aí, clica no sininho, beleza? As lives estão acontecendo diariamente no fb.gg.tixinha2 Pra você que tá no YouTube, também aproveita e me segue, e me segue lá no Instagram também, tinha 2, tamo junto 1 vs 5, só vale ir pra rota do meio, eles podiam ficar qualquer campeões, menos os banidos O Dildi baniu Blitz e Morgana e os bronzes baniram Syndra, então esses 3 campeões não podiam aparecer Só vale ir na rota do meio, não podem mais escapar de lugar nenhum Os bronzes só podem dar recal a partir dos 7 minutos de jogo, o Dildi pode dar recal a hora que ele quiser Os bronzes, pra vencer, precisam eliminar o Dildi ou quebrar o Nexus pela rota do meio E o Dildi, pra vencer, precisa eliminar os 5 bronzes ou quebrar o Nexus pela rota do meio, beleza? Beleza? Sem segredos então, nós temos o Trashback Dildi aqui, recuado, farmando Bom, deixa eu ver os itens iniciais do Dildi, ele começou de Anel de Dora, 2 poções Ele veio de Flash com Incendiar, ok? Pra dar o combo, ainda é uma campanha bem forte, pra dar win E do outro lado dos bronzes tem bastante controle de grupo, o Malzahar com o Silenciar O ultimate do Malzahar vai ser muito forte, se ele der Flash Ult pra cima do Dildi O Dildi tá praticamente eliminado, então acho que o Dildi tem que tentar matar o Malzahar antes do nível 6 Lembrando, como os bronzes só podem dar recal a partir de 7 minutos Todo dano que eles tomam, eles não podem recuperar, não podem ir pra base recuperar Então a gente pode ser um ponto bom aí O Dildi tá debaixo da torre, o Leblanc foi, tomou um hit da torre, tem que tomar bastante cuidado O ponto da Anne é uma escolha interessante, porque ela não gasta mana pra farmar Se ela conseguir farmar com a habilidade, o Q ali, né? Então acaba se tornando um ponto forte, um ponto bom O Dildi vai ficando recuado, vai esperando os principais levels Boa bolha, essa Nami tá jogando bem, velho Essa Nami tá jogando boas bolhas O cerco dos bronzes funciona, é 5 contra 1, né? Então os 5 bronzes acabam ficando, é... Conseguindo ficar mais avançados ali E podendo pressionar bastante o Dildi Passa, Silenciar, o Dildi já não tem mais poções Tem que tomar cuidado pra não ser pego Desvia bem ali do Silenciar Esses bronzes tão tensos, hein? Cadê o cara? A Caitlyn, a Caitlyn, galera O Ashley, o Ashley É level 200, 200 Tem mais de 600 jogos ranked e é bronze 4 1, 2, sei lá É bronze alguma coisa Bom, vai pra base aí a N do Dildi Lembrando, os bronzes ainda não podem ir pra base Eles podem tentar destruir essa torre Mas antes dos 5 minutos é bem difícil destruir a torre O Dildi foi pra base, o que ele comprou? Ele comprou uma bota e 4 poções O Dildi vai apostando na vantagem de nível Pra poder eliminar os bronzes Ele nem voltou com tanta vida Já voltou tomando bastante dano É, ele é level 204 E tem 600 wins do bronze Sei lá quantas derrotas O Dildi já mostra ali um pouco da força da N Tá esperando o level 6 O combo dele com o Tibbers atordoando em área Incendiar em alguém pode ser muito forte Ele elimina quase todo mundo se ele quiser Vai recuando Ele tenta não tomar o combo aí da LeBlanc Da N Da N não, desculpa Da Nami Tá difícil pra ele chegar próximo Mausahari faz um trabalho bom de zoning Vai na linha de trás Dá silenciar E esse silenciar trava o Dildi Porque ele não consegue jogar habilidade O Dildi vai indo pra frente Perigoso pro Dildi avançar Nossa, quem tá de pulverizador de tropas? A Caitlyn É o Ashley O Ashley O nosso bronze de mais de 200 jogos Quase 600 jogos Quer dizer, mais de 200 de level O cara acho que de nível mais alto que eu já vi Assim, que eu entrei na conta Olha o dano do Dildi Isso foi um quezão pra cima do Pumped Pegou 6 Será? Flash Hilt O problema da LeBlanc é que aquela passiva dela Ela fica invisível E ele ganha tempo E ele foi Foi o que eu falei Aí First Blood O all-in do Dildi Era a jogada, galera Tava já previsto O Dildi pegou a Eren pra fazer essa jogada E garantir vantagem Eu acho que o Dildi tinha que ter focado o Mausahari Level 6 Esse Mausahari vai dar trabalho Mas tirar a LeBlanc também é bem importante Porque o all-in e o burst da LeBlanc é muito forte 6 minutos e 15 Os bronze ainda não podem ir pra base O Dildi vai pra base novamente Com 1000 de ouro Vamos ver o que o Dildi vai comprar Fechou a bota E vai trazer mais poções? Não Ele vendeu uma poção Tinha duas Ele vendeu Ficou com uma ali Ele tá esperando na base 350 Ele vai comprar um Ah, ele esperou na base pra comprar o Lacri Negro Lembrando A LeBlanc não pode mais participar Então por isso ela tem que ficar Ou away na base Ou ela pode quitar Os bronzes vão conseguir destruir a primeira torre Antes dos 7 minutos E daqui a alguns segundos Eles podem dar recal Pega level 4 Os bronzes Os bronzes já podem dar recal 7 minutos e 10 Eles já podem dar recal Vamos ver se o Dildi vai esperar Pra jogar em cima do tempo de recarga do flash dele O flash do Dildi 220 segundos 3 minutos e pouquinha 3 minutos e 40 Pra voltar Então é muita coisa Pro flash do Dildi voltar Bom Todo mundo deu recal Dos times dos bronzes A Nami tá de cronômetro A Nami comprou esse cronômetro? Já tava Agora eu não me lembro Vocês lembram galera Se a Nami tava Eu acho que ela comprou Porque ela pode usar já Se ela não tivesse comprado Ela não poderia usar Que aí seria 10 minutos Eu acho que ela comprou Resistência pro Valzhar GPC pra Caitlyn A Lágrima da Deusa Pra LeBlanc Que tá estacando o choro Porque morreu E resistência Interessante O mundo tá Gostei do mundo O mundo É o bronze Mas ele tá pensando direitinho Em resistência Não que bronzes não pensam Não foi isso que eu quis dizer Mas geralmente não presta muita atenção Na questão de build Que é um dos motivos De estar no bronze Eu vejo muita gente do bronze Que build errado E o Dilde foi Errou Atordoar Muito dano em cima do Malzahar Ele foi Pego Foi parado no silenciar Tenta uma win final Em cima do Malzahar Não consegue O Malzahar devolve o dano E o Dilde vai ser obrigado A recuar Faltou o flash Pro Dilde Faltou acertar O Atordoar E aí O Dilde Vai dar recal? Não Vai continuar ali Lembrando Os bronzes ainda não estão level 6 Acho que esse é o ponto forte Do Dilde Mas ele consegue ter O flash e o ult Antes do nível 6 Dos bronzes Pra ele poder eliminar A Nami Pra ele poder eliminar Quem sabe A própria Caitlyn Ou até mesmo Ó, ó Foi pra frente a Caitlyn Toma o Tor do Ar Mas saiu muito bem com a rede Ótima cura Flash aí precipitou Aí emocionou a Caitlyn Deu um flash Muito cedo no jogo Mesmo assim Bom trabalho do Dilde Em abusar Dessa falha de posição Da Caitlyn Que tava muito A frente Quanto ao farm O farm do Dilde Tá 58 Ele tem 1000 De ouro guardado Quem tá farmando melhor É a Caitlyn Tá com 40 de farm Ali do time Dos bronzes Mais fácil Um atirador O único atirador Do time Fica mais tranquilo Pra farm O Dilde segura bem Farma o resto ali 62 Ainda vai tirar a sentinela Flash do Dilde Volta em 20 segundos E ult em 10 Será que ele vai tentar Um recalho antes? Já pegou o level 6 O Malzahara, hein? Eu sou o Dilde Eu voto de Bandana De Mercúrio Agora Não precisa de dano Ele não precisa de item de dano Ele tem level na frente Pra causar dano Ele tá guardando o Ele tá guardando o Atordoar Será que ele tá querendo Lutar sem voltar com esse dinheiro? Tem 1300 de ouro Tá no bronze Ah, foi Flash com todo o combo Mas ele tomou ult do Malzahara Vai eliminar a Nami Sai com vida Ele tenta eliminar o Malzahara Também que avançou Foi muito pra frente Ataque básico Vai Tibers Dá um socão nele E o Tibers não deu o socão E o Malzahara saiu com vida Tá aí O Dilde esperou de novo a jogada E conseguiu um bom combo Pra eliminar a Nami E vai ficar no 1 vs 3 É o Dilde encaminhando a sua vitória Aqui no 1 vs 5 O Dilde jogou muito bem Conseguiu um bom combo Ele vai pra base agora com 2000 de ouro Então Foi bem perigosa a jogada Porque o Malzahara deu um all-in Entre aspas Certo Uma devolução Foi bem O Malzahara jogou bem Ele foi rápido O time do Malzahara foi rápido Foi até estranho Mas o Dilde perguntou se ele era bronze mesmo Mas o Malzahara jogou muito bem O que vai dificultar o vida do Dilde O que o Dilde comprou? A orb do Oblivion Ele veio de orb E mais dano Pra ter penetração Pra ter um pouco de dano Mas É Bom A Nami tinha um cronômetro Não usou Acabou pagando Com a sua vida Por não ter usado O cronômetro O Dilde Vai só esperando aqui Segurando Os minions recuados Deve esperar o Tibers voltar Pra fazer mais uma jogada O Tibers volta em 15 segundos O Dilde Vai segurando Gente Tá claro O Dilde tá esperando o flash O problema É que os bronzes Não forçam isso O Dilde tá ali Só na espreita O Dilde não tem muita vida Acho que o Dilde podia dar recal Pra não tomar um O Dilde tinha que fazer uma bandana Ainda tô achando Que vai ser o diferencial Se ele fizer uma bandana Guardar o flash Pra sair do Malzahar É uma bandana Se ele vai da recal Muitos pingos do bronze Flash ult Pode ser o momento Flash do mundo Tudo errado O Dilde ult Tenta dar ruim Mas ele vai acabar morrendo Ele não consegue Eliminar a Caitlyn O Malzahar Antes E os bronzes Saem com a vitória O Dilde até pega Um double kill Mas não é o suficiente O como que anda Consegue ficar vivo E garante a vitória Pros bronzes Infelizmente Não deu Pro Dilde E esse Malzahar Jogou hein Esse Malzahar Jogou hein Bom Eu vou chamar o Dilde Pro Discord E vou entrevistar o Dilde Agora Então vamos lá Alô Alô Oi E aí como é que você está Seu lindo Eu vou bem Não é você Eu vou ótimo Deixa eu só Ajustar sua voz aqui Vamos lá então Dilde Seu lindo Primeiramente muito obrigado Por ter aceitado o convite Muito obrigado por ter participado E eu já quero começar perguntando Quais eram as suas estratégias Por que que você escolheu a Amy? Então Nenhuma ideia Nenhuma Nenhuma planejamento Pra ser honesto Eu só estava olhando os bonecos E eu estava pensando em jogar De Blitzcrank de novo Porque é a primeira vez Que eu participei Eu joguei de Blitz Mas eu estava querendo mudar Um pouquinho Ver um outro tipo de jogo Pra ver o que pode ser Engraçado também Engraçado de jogar E eu vi a Anny A Anny faz muito tempo Que eu não joguei ela Dava pra ver também Quando eu usei meu segundo Ultimate Que eu não Não botei o passivo Deu merda Mas foi legal jogar A Anny de novo Acho que é um boneco Que pode ter muito potencial Como suporte Acho que já viu A Anny suporte Que era muito bom Então eu dei uma olhada E achei bem legal E me diz uma coisa Eu estava imaginando Que você ia fazer Uma QSS É bom dano Na verdade Mas sei lá Pra ser honesto O plano Era de matar Todo mundo E deixar o Malzar Tipo O Malzar Era muito bom Só se ele tinha Dano Com ele Ao lado dele Porque o nível Era mais forte Do que ele Então O CC que ele vai botar Em mim Basicamente Só vale a pena Se ele tem dano Do lado dele Entendi Então Se Nas minhas runas Eu fiz o erro De não pegar A redução De cooldown Dos meus filmes Então o Malzar Pegou o flash dele Dez segundos Antes do meu E isso que me surpreendeu Eu não Eu não peguei Isso nas minhas runas Foi erro meu E se eu tinha flash Antes disso Antes dele Eu ia flashar Em cima da Ketlin Do mundo Eu ia matar Um dos dois E depois o Malzar Não poder me matar Em um V1 Não tem como É Você ia matar a Ketlin Você matou até a Ketlin Depois de morrer Então você ia matar ela Muito mais fácil E me diz uma coisa O Malzar Jogava bem né É Era aquele bronze Que sabe Que fica no bronze Por causa do time dele Ele é o challenger Que joga como bronze É o cara que tá Coração de challenger Eu joguei mal Esse segundo Ultimate do Dani Eu podia matar Mais uma pessoa aqui Eu acho que você tem razão Que o excesso podia mudar Um pouquinho Porque eu tenho O avantagem No mesmo nível Então O dano Que eu pego Com os itens Não é tão importante Se eu posso tirar O time do Malzar Mas Eu tentei Foi legal Foi bonito Foi divertido Dio de novo Muito obrigado O tempo é seu Se você quiser divulgar Alguma coisa Pra galera que vai estar Vendo esse vídeo Divulgar algum trabalho Ou rede social Qualquer coisa Ou mandar uma mensagem Fica à vontade Então Primeira coisa Muito obrigado Pra quem me assistiu Obrigado pelo convite Xixinha Meu querido Segunda coisa Eu vou divulgar também Um anúncio daqui a pouco No meu Facebook Twitter Daqui a pouco Isso significa Daqui uma Quinze minutos Mais ou menos Isso é em primeira mão aqui É Exatamente Um anúncio Que é muito importante E eu vou já responder Pra vocês Não Eu não estou saindo Da pain Então Exatamente As pessoas Chegando Não, não, não Eu não estou saindo Da pain Um anúncio Mas que é muito Importante pra mim Muito importante mesmo Então eu espero Que quando você Esse anúncio Esse anúncio Vocês vão Como eu posso falar isso Te apoiar Me apoiar Exatamente Apoiar É a palavra Me apoiar E eu espero Que vocês vão gostar Também Segunda coisa A terceira coisa Quer dizer Igual o Tixinha E eu estou streamando No Facebook Boa Então eu estou Convinando vocês A seguir Minha página Que é FB.gg Slash Judy Como um Y no fim Jude Como um Y E aí Quase todos os dias Eu vou abrir a live Durante 3 até 6 horas E aí A gente vai se divertir Junto E bater aquele gameplay Ótimo É isso mesmo Boa Eu vou deixar Na descrição Desse vídeo O Facebook Do Dildi O Instagram Todas as redes sociais Do Dildi Então segue o Dildi Lá no Facebook Pra você que vai estar Assistindo o vídeo Aqui no Youtube Também Beleza E acompanha o trabalho dele Que ele é um cara Fantástico Dildi Eu não sei o que Eu vou fazer vídeo No Youtube também Vai voltar? Boa Essa semana Porque agora eu achei O editor Eu achei tudo Que eu estava querendo Então Vamos lá Vamos com tudo Eu acho que a galera Vai gostar Então é isso Valeu de novo Dildi Obrigado demais De coração Galera Os links estão Na descrição Sigam o Dildi Nas redes sociais E apoiem O que ele vai falar Da 15 minutos Que eu não tenho A mínima ideia do que seja Mas você sabe Que tem o meu apoio É nóis Tamo junto Muito obrigado Tchau Tchau Então é isso galera Infelizmente o Dildi Não conseguiu vencer Esse 1 vs 5 Contra os bronzes Mas eu espero Que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Não se esquece Se inscrever no canal Ativar o sininho Para receber notificação Vai começar a sair Muito mais 1 vs 5 E muitos quadros Novos aqui E está saindo vídeo Todo dia às 11 da manhã Beleza E claro Se você gostou desse vídeo Deixa o gostei Deixa nos comentários Também quem vocês querem Que acharem para os próximos 1 vs 5 Compartilhe com os amigos Fechou? Muito obrigado A gente se vê no próximo Até lá E tchau tchau